Criminoso em fuga, seguem as buscas pelo assassino Lázaro Barbosa em Goiás, destaque de Letícia Santini. As buscas por Lázaro Barbosa completam hoje 13 dias. Ontem, policiais receberam um reforço de dois cães do Corpo de Bombeiros de Goiás e de uma equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Lázaro é apontado como o autor de uma chacina que vitimou quatro pessoas da mesma família no dia 9 de junho, em Ceilândia, no Distrito Federal. Desde então, ele é procurado por centenas de agentes de segurança e durante a fuga, invadiu diversas chácaras e fez uma série de reféns. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 270 pessoas trabalham no caso. Os agentes estão fazendo buscas pela mata e por chácaras na região de Cocalzinho, próximo à divisa com o DF. Lázaro é considerado como um homem extremamente perigoso pela polícia. Cinco dias antes de ele escapar do presídio de Águas Lindas de Goiás, em 2018, a Justiça havia ressaltado a necessidade de transferência do detento com urgência para uma das penitenciárias de Brasília. Antes, o criminoso estava detido no Centro de Progressão Penitenciária, na capital federal, onde cumpria a pena, em regime semiaberto, por roubos e um estupro. No entanto, ele não voltou de um saidão em 2016 e desde então era considerado foragido. Após a recaptura de Lázaro, a Justiça do Distrito Federal determinou o retorno dele para um dos presídios de Brasília. A defesa do detento, no entanto, pediu que ele permanecesse na unidade de Águas Lindas, alegando que toda a família vivia na cidade.